Faz três anos que o seu Menezes serve comida aqui, tanto almoço quanto lanches rápidos para os vestibulantes. Seu Menezes, como é que foi o movimento hoje antes do almoço, ali na hora da prova? Foi um movimento bem consistente. E o pessoal estava muito nervoso? Bastante nervoso para se alimentar o estômago e depois fazer outra alimentação lá nas provas, né? E como que o senhor se sente aqui alimentando o sonho desses vestibulantes que vêm até a universidade? Realizado, na verdade, né? Inclusive um filho meu está fazendo também vestibular hoje. Está fazendo vestibular para quê? Medicina. E como é que está o coração do pai, então? Mãe está mil. E é a primeira vez que ele está fazendo vestibular? Primeira vez, primeira vez. E tu acha que ele está preparado, então? Olha, eu não vou dizer que esteja bem preparado, mas com bastante entusiasmo ele está. Ah, então uma boa sorte para o seu filho e uma boas ventas para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai continuar aqui com a cobertura e desejando boa sorte para os nossos vestibulantes. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014.